Jornal da Manhã, entrevista. Muito bem, hoje nos representam do vereador, também médico, pré-candidato PSD em Jacareí, o doutor Rodrigo Solomão. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia, Sena, Eloy. Para mim, quero agradecer a Jovem Pan essa oportunidade, um dia especial para mim, meu aniversário. Parabéns, Jornal da Manhã. De estar falando aí para o nosso público e nessa rádio tão importante da nossa região. Alguém deve estar perguntando qual a idade do Rodrigo Solomão, a hora de se falar. 48. 48, é novo, é jovem, parabéns. Vamos começar falando sobre a sua carreira como político, como jacariense, como médico, depois de entrar na história de candidato à Prefeitura de Jacareí, no caso pré-candidato. Olha, Clemente, eu, na verdade, eu nasci em São Paulo, vim para São José dos Campos com dois anos de idade, aqui vivi toda a minha infância, meus pais residem aqui até hoje, saí para fazer faculdade de medicina e, quando voltei, me casei, fui morar em Jacareí, só 22, 23 anos atrás, e ali construí a minha vida. Em 2012, resolvi entrar para a política, fui candidato a primeira vez, não fui eleito, mas já tive mais de mil votos. Em 2016, fui eleito pela primeira vez, dobrando a minha primeira votação, tendo mais de 2 mil votos, sendo um dos vereadores mais votados da cidade, e reeleito agora, em 2020, sendo o vereador mais votado do meu antigo partido. E agora surgiu a oportunidade, eu acho que ninguém é candidato de si mesmo, nós viemos construindo essa pré-candidatura dentro de um grupo, tenho uma amizade muito grande com o Felício Ramut, hoje nosso vice-governador, que me fez esse convite para ser o capitão desse projeto para Jacareí. E, na última semana, a gente fez a filiação ao nosso novo partido, o PSD, e fizemos o lançamento da nossa pré-candidatura. E aí, fala para a gente essa trajetória toda, você teve mil votos, não foi eleito, depois, na segunda foi, e pegou gols pela política, não ficou desanimado com a derrota? Pelo contrário? Não, na verdade, eu fui, para mim, sempre de forma bem natural. Eu, como meus pais dizem, eu acho que eu nasci médico, nasci para cuidar das pessoas. E, ao longo da minha vida, Clemente, eu fui percebendo que, entre quatro paredes dentro do consultório, eu tinha uma ação limitada em cuidar das pessoas. Então, na política, você consegue fazer as verdadeiras transformações. E é isso que me motiva. Você, como vereador, está há dois mandatos já, não é? Dois mandatos. Você estava no PSDB, não é? Estava no PSDB e agora no PSD. E, inclusive, você teve uma carta de anuência para poder sair do partido, é isso, não é? Em quanto tempo houve até um entrave entre você e o prefeito Isaías, não é? Na verdade, é que a gente, nós somos muito precavidos. Ele tentou, tipo, que armar uma arapuca entre aços me dando a carta de anuência para que eu saísse de maneira intempestiva do partido e ele, como pediu para o primeiro suplente, entrar com o processo pedindo o meu mandato. Só que eu me precavi. Pedindo a cassação. Quando eu entrei e apresentei a carta de anuência, eu também entrei com o processo pedindo a autorização junto ao TRE. E nós ganhamos o processo por unanimidade, por justa causa. Então, a gente acabou tendo essa permissão, e o resultado do julgamento foi final, foi no início de dezembro do ano passado, tendo essa permissão para que eu pudesse sair do partido por justa causa, sem perder o meu mandato. Por isso, já estamos agora, nos filiamos há pouco mais de 15 dias no PSD. Rodrigo, me diga uma coisa, como está a situação da Câmara hoje perante a Prefeitura? Existe, o prefeito tem ainda a maioria dos votos, isso é ruim, você era até então da base do prefeito e depois acabou deixando. Como está a situação da Câmara nesse momento? Até porque esse ano vai ser um ano complicado para o Jacareí com essas eleições. Na verdade, eu já deixei a base do governo desde o início dessa segunda legislatura. Para você ter uma ideia particular com o Isaías, eu não devo conversar com ele há uns dois, três anos já, que a gente não troca nenhum tipo de palavra. Eu acho que essa ação, às vezes, como ele faz, colocando o Legislativo de joelho, como às vezes, algumas vezes acontece, acho que é muito ruim até para a democracia. Hoje o prefeito tem a ampla maioria e a gente sempre cobra porque acha que a Câmara deveria ser mais independente do que, às vezes, muitas vezes é. Os projetos do prefeito Isaías que chegam na Câmara, sendo aprovados na Câmara, você vota a favor ou contra ou depende? Depende. Eu faço a oposição com responsabilidade. Lógico. Eu não vou votar contra um projeto que seja benéfico para a cidade. Então, se dentro daquela análise que a gente faz, esse projeto for benéfico para a cidade, a gente acompanha de maneira favorável a votação do projeto. Isso é ter responsabilidade. Dengue, Jacareí, São José, vale todo, Brasil todo, hoje a dengue é a principal causa da saúde pública. Como é que se valia isso como médico e também como político? Na verdade, eles poderiam ter previsto isso de forma antecipada. Eu acho que o que nos resta agora é fazer a nossa parte, não deixar a água parada. E como seria isso, essa pressa, evitar o futuro? Eles estavam já, pelas estatísticas, pelas análises epidemiológicas das doenças, já se esperava um pico do número de casos de dengue para março. Ele antecipou um pouquinho, mas a gente viu que voltou a subir agora em março. O que eles poderiam ter feito? Já o governo federal ter comprado as vacinas, que não adianta hoje nem ser vacina, porque o tempo da primeira para a segunda dose da vacina são de dois meses. Passaria aí esse período do pico da doença. O Butantan está desenvolvendo uma vacina. A gente espera, conversei com o Felício e ele me disse que deve estar entregando para janeiro do ano que vem, que vai ser uma dose única. Então, para o próximo ano, acho que a gente vai ter uma folga maior. Então, o que nos resta fazer? É, são os cuidados daquelas orientações que a gente passa todos os dias. Não deixar a água parada, fazer a limpeza de maneira adequada, usar o repelente e assim vai. Você está preparado para ser prefeito? Você quer ser prefeito? Qual o que você imagina, caso seja eleito, Rodrigo? Você não está pedindo voto, apenas está citando, caso seja eleito, o que você pretende fazer pela cidade? Clemente, eu acho que eu sou uma pessoa que me cobro muito. E eu acho que até pela minha história de vida, eu aprendi a olhar a cidade de diversas formas, como munícipe, sofrendo no dia a dia o que todos passam, os problemas enfrentados pela cidade, como empresário, comerciante, sentindo na pele a dificuldade de quem quer empreender, gerar emprego, renda, passa em Jacareí. Qual é a tua área de comércio? Eu tinha loja de carro, ainda tenho academia e a gente tinha uma pequena indústria lá em Jacareí. Qual que é a academia? É o Estúdio TR2. Ah, tá, depende, manda a conta para você lá depois. Outra coisa aí, na outra área de... Na área como empresário, comerciante, como político, já tendo dois mandatos de vereador. Você tem uma indústria, Lula, uma indústria também, né? Tem uma pequena indústria lá. De? De vidro. Vidro? É isso. Ah, legal. E como político, dois mandatos de vereador, enxergando, aprendendo o conhecimento da máquina e como médico, né? Mais do que cuidando das pessoas, aprendendo, sobretudo, a escutar as pessoas. Eu acho que é escutando as pessoas que você constrói uma cidade diferente. Você é médico em Jacareí também, em São José também, né? Em São José, hoje, eu trabalho só no Hospital Vivalha, que vem uma vez por mês. Minha vida hoje está toda em Jacareí. Sabemos que Jacareí hoje deverá ter quatro, até então, pré-candidatos. Seria o Hamilton, você, o Massari e o Celso. Como é que você avalia isso? Eu acho que, dos números que a gente tem hoje, já é uma eleição polarizada entre a nossa candidatura e a candidatura do PT. Eu acho que até esse fenômeno de polarização que acontece no Brasil inteiro, entre a direita e a esquerda, ele vai continuar se refletindo, vai se refletir em Jacareí. Os números que a gente tem, a gente já está bem na frente. Acho muito difícil os outros candidatos conseguirem chegar. Eu acho que a eleição vai ficar meio que decidida entre a nossa candidatura de direita do PSD e republicanos contra a candidatura do PT. E o Massari? Como é que o Massari... Existe a possibilidade de um acordo com você ou não? Não, eu acho que é conversa. Eu sou muito amigo do Elton, do Guilherme. Então, a gente conversa. Já teve conversas no passado e hoje a gente caminha. E eu acho que é democrático ele tentar ser candidato a prefeito, dele levar a candidatura dele para frente. A gente vê isso da forma mais natural possível. Ele passou pela Prefeitura de Jacareí como secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade e foi muito bem por sinal. Então, acho que isso também o levou a ser pé-candidato. Isso não fortalece para ele também, Rodrigo? Na verdade, eu acho que o Isaías foi muito mal no desenvolvimento econômico, nesses oito anos dele de governo. O Jacareí não trouxe uma grande empresa. Então, eu falo, o que é o IBEM? O IBEM é você fazer com que a cidade prospere. E eles não fizeram. Então, você não consegue citar nenhuma grande empresa que veio para Jacareí nesses últimos oito anos. E eu acredito muito em uma coisa, Clemente, que não existe melhor programa social do que geração de emprego. Se o poder público não atrapalhar quem quer empreender, é bom. Se ele puder ajudar, é ótimo. Pena que em Jacareí, muitas vezes, isso não acontece. Por falta de capacidade do governo em destravar o plano diretor. E a gente tem todos aqueles problemas aí que você já conhece. Essa é a minha próxima pergunta com relação ao plano diretor. Por que até agora não foi aprovado esse plano? Na verdade, o que acontece? Para a população que está nos entendendo... Aliás, eu sou um gancho aí, doutor Rodrigo. A gente sabe que tem muitos empresários, principalmente da área de construção civil, que estão querendo investir em Jacareí, mas trava na hora do plano diretor. O que acontece? Até para quem está nos ouvindo, o que é o plano diretor? O plano diretor é uma lei onde você estabelece as regras. Onde você pode construir um prédio, qual o bairro que você vai poder levar, uma indústria, e assim por diante. As nossas regras, Clemente, são as mesmas desde 2003. O mundo evoluiu e Jacareí parou no tempo. E por que não destrava? Por causa dessa briga entre a Prefeitura, Ministério Público, Defensoria Pública. Os Aies e o Celso fizeram todas as oficinas para mudar o plano diretor, e agora eles perderam na Justiça, porque eles não seguiram aquilo que estava no manual do Ministério das Cidades, onde você determina o número de participantes, do pessoal da comunidade, quantas pessoas vêm da parte política. Eles infringiram essa regra e entraram numa batalha judicial e perderam. Então, tudo que tinha sido feito do plano diretor voltou para trás, e quem paga isso é a cidade. Então, agora voltou nesse AK-0, será isso? Vou voltar, vou ter que repetir todas as oficinas de novo, aquele delegado, tudo para... Esse ano não consegue aplicar. Ah, difícil, não é? Muito difícil destravar. Mas, ganhando a Prefeitura, nós vamos fazer de tudo para que a gente destrave esse plano diretor, já no primeiro semestre de 2025. Conversei com o Felício, ele se comprometeu a ajudar com a equipe técnica que ele tem, até de governo do Estado, para que a gente possa fazer isso andar de uma vez. Já que a gente entregou a população, a ponte, Mário Covas e também o viaduto lá. E os comentários em relação ao viaduto foram muito grandes, que é um viaduto muito curto, muito pequeno. Qual a sua relação, como vereador, esse viaduto de Jacareí? Por que a Câmara não tomou atitude logo no início? Na verdade, a gente não pode falar isso, porque a gente... Eu fiz vários pedidos de informações, e, através dos meus pedidos de informações, os secretários foram várias vezes na Câmara Municipal com engenheiros e mentiram. Hoje, existe até um processo na Justiça que a gente pode falar posteriormente. O que acontece? O primeiro projeto inicial era de uma rotatória. E, quando eles foram mudar para a construção da alça de acesso, eles deram a justificativa que, só de desapropriação, eles gastariam 3 milhões de reais. O que ia inviabilizar a construção dessa rotatória. Mas eles orçaram a alça de acesso, aquela coisa monstruosa, uma das piores obras de engenharia, eu acho que a gente já viu. Eles orçaram em um milhão e meio de reais e acabou ficando o custo final de mais de 6 milhões de reais. Então, um absurdo. E a gente sempre foi investigando. Inclusive, hoje existe um processo movido pelo Ministério Público, que já apontando os erros desde o início, já nas licenças ambientais, que eles apresentaram licenças ambientais de baixo impacto, quanto ao passo que ali a gente sabe que seria pelo menos de médio e alto impacto. Como é que você avalia a canalização do Corro Tonquinho, passando ali pela Castelo Branco, também na região lá da Lucas Nogueira Garcês? Eu acho que o Isaías do Céu são ruins de fazer obra. Você vê, é diferente do que você observa aí nas cidades vizinhas, aqui mesmo São José dos Campos. As obras ali, elas não seguem um padrão. Você viu, duplicaram a Castelo Branco, agora quebraram tudo de novo, e as coisas... parece que o cachorro fica correndo atrás do rabo, assim. Você vê obras que nunca terminam num tempo daquilo que teriam sido prometidos ou que estavam previstos, e isso acaba encarecendo demais a obra. A ponte mesmo, que era para custar 17 milhões e terminou em 35. Rodrigo Salomão, a Câmara de Acariê realiza na próxima sexta-feira a audiência pública para a discussão sobre a intervenção da Prefeitura sobre a Santa Casa de Acariê. Você é médico da Santa Casa, que eu tenho acompanhado o seu trabalho lá, e você também trabalha na Santa Casa. Como é que você avalia isso? Na verdade, é algo que tem que ser muito... Santa Casa está falida? Santa Casa hoje tem uma dívida astronômica. Quanto? Hoje, somando tudo, cerca de 125 milhões de reais. Então, quando o prefeito manda uma lei autorizando, pedindo autorização da Câmara para assumir uma dívida de 47 milhões, é o que veio no projeto, e não está todo esse valor na lua, ou pelo menos as rúbricas, a gente encontrou parte desse valor, como esse projeto chegou ao final da semana passada, a gente ainda está estudando um pouquinho, não se pode esquecer que eles já fizeram um refis de 80 milhões de reais em impostos atrasados. Então, a gente tem que somar esses dois valores para ter a realidade... Ultrapassa 200 milhões, seria isso? Não, não. Vai chegar perto de 120 milhões de reais. Então, 80 milhões de imposto, que foi feito um refis, e mais essas dívidas de curto prazo, em torno de 40 e poucos milhões de reais. Então, algo tem que ser muito bem discutido, o município vai assumir todo esse ônus e vai devolver para a Irmandade. Daí a pergunta que eu faço, qual é a capacidade hoje que a Irmandade tem de tocar o serviço da Santa Casa? O que é devolver para a Irmandade, Rodrigo? A Santa Casa tem um dono, que são os irmãos que constituíam essa Irmandade, que era dono da Santa Casa. Então, ele vai devolver a administração do hospital novamente para essa Irmandade que teve o hospital tomado lá em 2003, quando o Marco Aurélio fez a intervenção. Então, a gente vai... É algo que tem que ser feito com muito critério, porque, senão, daqui a pouco vão se passar seis meses e a gente já vai ter uma bola de neve de novo. O único hospital hoje que nós temos na cidade, público, é endividado de novo. Só para você ter uma ideia, o déficit operacional da Santa Casa hoje é de um milhão e meio de reais por mês. E a Prefeitura cobre esse buraco. A partir do momento que devolver para a Irmandade, a Prefeitura fica isenta de cobrir esse buraco. Eu vou dar um exemplo do Hospital São Francisco. É da Associação Casa Fonte de Vida e passa por sérias dificuldades financeiras. Justamente por isso. Deu prejuízo, o hospital que se resolva. A Prefeitura lava as mãos e segue em frente. Eu temo que a Santa Casa, a partir do momento que devolver, em poucos meses, nós vamos ter notícia aqui, vocês vão dar notícia aqui, de que o hospital está passando por dificuldades financeiras novamente. É possível fazer uma gestão bacana na Santa Casa, doutor Rodrigo? Na verdade, eu acho que... Com apoio ao poder público. A saúde não é só jacaré ruim. O Brasil inteiro tem problema, né? Como prefeito eleito, a gente vai construir um novo hospital municipal. Chegou a hora de uma cidade que tem um orçamento de um bilhão e quinhentos... Um bilhão e quinhentos mil reais. Não dá para a gente não ter um hospital municipal e ficar dependente de um hospital de terceiro. Esse é um compromisso que nós vamos assumir com a cidade e vamos tirar do papel. Se ele realmente devolver a Santa Casa, nós vamos partir para esse caminho, já a partir de 2025, prospectar um novo hospital para a cidade. Tem porque esgotando aqui, fechar com você que nesse embate com o Tarcísio, Rodrigo e Salomão de um lado e Isaías do outro, como é que quem vai ganhar esse round? Eu acho que não tem embate nenhum. O nosso, nós vamos reproduzir em Jacareí o que... Mas você concorda comigo com isso aí? Tem de todas as formas, aproximação do governo de Estado também, né? Mas ele está fazendo um papel de bobo, porque assim, não vai colar todo um discurso de esquerda que eles sempre tiveram agora, que querer grudar ou no presidente Bolsonaro ou no governador Tarcísio. O povo quer coerência, e é essa coerência que nós temos. E nós reproduziremos em Jacareí o que é o governo do Estado, de forma invertida. A dobradinha Tarcísio e Felício, lá será reproduzida em Jacareí. Só que o PSD na cabeça de chapa e o Tarcísio no Republicanos como... E o Republicanos como vice na nossa chapa. Muito bem, estamos aqui o doutor Rodrigo Salomão, que é médico, também pré-candidato a prefeito em Jacareí pelo PSD. A quem agradecemos pela entrevista, sucesso. Estamos sempre às ordens. Obrigado, Clemente. Obrigado ao Jovem Pan aí por mais essa oportunidade.